E aí DJ Jean do PCB, esse é o ritmo de vitória DJ Jean do PCB soltando coro pra elas Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Só não vem pagar de doida, tá? Não quer dar a buceta Se cair pra treta, vai ter que dar buceta Se cair pra treta, vai ter que dar buceta Se não vai de busão, ainda vai pular a roleta Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha No beco do baile, ela mama no beco do baile Ela mama, baforou, lança e fumou macona E virou putona no beco do baile Ela mama no beco do baile Ela mama, baforou, lança e fumou macona E virou putona, então senta putona Senta putona, senta putona, senta putona Na rua é ordinária e cair pra pegar de sangue Então senta, então senta, então senta, então senta Então senta, 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 senta Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Só peguei o cubinho lá mais cedo Ela sai que eu não vou dar conta não Mas é só botar dão, dão, é só botar dão, 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 rá É só botar dão, dão, é só botar dão, 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 rá Hoje você vai dar xereca pros menor da condição É só botar dão, dão, é só botar dão, dão, rá Oi pros amigos, ela fala que quenta Mas acho que não aguenta não Mas é só botar dão, dão, é só botar dão, 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 vai É só botar dão, dão, é só botar dão, dão, dão Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Toma bala, puxa a lança e calou que comi piranha Toma bala, puxa a lança e calou que comi piranha Ela quer o Jean porque ela sabe qual o esquema Ela se amarra na sequência, ela se amarra na sequência É bota a tira, bota a tira, com força e sem violência É bota a tira, bota a tira, com força e sem violência Ela prefere nós e se amarra na sequência Ela quer o Jean porque ela sabe qual o esquema Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Oi Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Já tá doida pra sentar no meu pico Então pode vir igual piscarec Então pisca, então pisca Pisca perereque Então pisca, então pisca Pisca perereca Ó vinha de vitória Ó vinha da séria Então pisca, então pisca Pisca perereque Então pisca, então pisca Pisca perereque Pisca perereca O mano Jean vai tacar essa sapeca O mano Jean vai tacar essa sapeca O Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha O Jean solta o finim que eu tô na onda da bailinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha Vou rodar o baile todo atrás de uma perequinha O Jean solta o quinimuito O Jean solta o difficile